Ela está muito, muito boa. Ela está caçona. Você está bonita agora. Doutor, você está feião. É os irmãos. Eu espero para vocês. Ei! Ei! Ei, neném! Ela é fruta. Ela vai fazendo o seu maio. Vem lá atrás. É isso que dá, viu? Não! Eu vi ela de perto. É, tá aí também. O que você morreu? O marco já morreu. Você está procurando. Você está assando toda hora. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Mas já não morreu. Eu não vou olhar. Quando morre, ele continua.